A receita de hoje é para clarear as manchas da pele, descamar células mortas e estimular o colágeno, dando lugar a uma pele bonita e bem tratada, independente da idade e grau de envelhecimento que sua pele possua. Tudo isso é possível porque as substâncias contidas nesta fórmula possuem ação potente, ação rejuvenescedora para a pele, que vou te explicar detalhadamente no decorrer deste vídeo. A forma de aplicação e quantidade de vezes de aplicação em seu rosto é muito importante que sejam seguidos, para que os resultados surpreendam suas expectativas. Amigos, não se esqueça de deixar um like no vídeo, isso ajuda muito na divulgação do canal. Comente para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. E se você ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Agora vem comigo para o passo a passo. Vamos usar nesta fórmula o leite de rosas. O leite de rosas contém o óxido de zinco e cloreto de benzalcônio. Essas substâncias ajudam a regeneração da pele, possuem efeito clareador e é cicatrizante. Vamos usar uma colher de chá do leite de rosas. O segundo ingrediente que vamos usar é o óleo de rícino. Por ser rica em vitamina E, que é conhecida por ser um potente antioxidante, essas substâncias combate rugas do rosto, clareia a pele e também é capaz de estimular a produção de colágeno, o que é fundamental para manter a firmeza e jovialidade da pele. É necessário usar somente uma colher de chá do óleo de rícino. Misture bem. No rosto já limpe e seco, espalhe um pouco desse produto com o auxílio do algodão. Passe de preferência à noite. No outro dia, quando você acordar, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto da pele e usar o seu filtro solar. Repita essa aplicação somente três vezes na semana e você vai se surpreender com os resultados. Amigos, se ficou alguma dúvida sobre aplicação, forma de uso dessa receita ou qualquer outra dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Eu vou te responder o mais rápido possível. Não se esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação. Deixe seu comentário para que eu saiba que você esteve aqui participando do vídeo. E se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.